Na próxima semana, tem dia livre de impostos e na capital os shoppings vão participar com desconto no estacionamento. O repórter Gerson Assuf conversou com a Inês Santiago, que é presidente da Federação de CDLs de Mato Grosso do Sul. Vamos conferir. O DLI, o dia livre de imposto, vai ser realizado pela Federação das CDLs de Mato Grosso do Sul no próximo dia 2 de junho. Essa ação já é a quarta em Mato Grosso do Sul e a décima sexta no país. Uma ação de conscientização sobre os altos impostos pagos pela população. E quem está aqui para falar com a gente é a presidente da Federação, Inês Santiago. Inês, conta para a gente um pouco como vai acontecer essa ação. Olha, essa é uma ação, conforme você disse, de conscientização nacional da alta carga tributária e também da deficiência da devolução da contaprestação do Estado em serviços públicos. Nós levantamos essa pauta de discussão para que a gente tenha cada vez mais um brasileiro consciente exercendo a sua cidadania, cobrando das autoridades a contaprestação necessária e discutindo uma reforma tributária ampla. E este ano eu quero aqui chamar a atenção que nós temos três shoppings participantes, Shopping Campo Grande, Bosque e Pátio Central. O Bosque, inclusive, com estacionamento, Gerson, sem tributo e em tarifa única, valor único do estacionamento, independente do tanto de horas que você fique lá. Inês, os preços dos produtos vão abaixar, mas não é um dia de descontos, não é um dia de promoção, é um dia de conscientização. Fala um pouquinho. Perfeitamente. O preço do produto vai abaixar, mas é um dia em que o nosso varejista, e eu agradeço a todos eles, está arcando com esse tributo para colocar este produto sem tributação nesse dia e, portanto, com 30%, 40%, 50%, 60% a menos. E eu quero chamar a atenção para o dia dos namorados. Embora não seja um dia de promoção, acaba redundando nisso, acaba desaguando numa possibilidade de você comprar o presente da sua namorada, do seu namorado, da sua esposa, do seu esposo, sem tributação nesse dia. Aproveite a oportunidade porque haverá produtos para todos os gostos e para todos os bolsos com absoluta certeza. Conselho muito importante dado pela Inês Santiago e fica o convite. Participe do DLI, o dia livre de imposto, no próximo dia 2 de junho. DLI, o dia livre de imposto, no próximo dia 3 de junho. DLI, o dia livre de imposto, no próximo dia 3 de junho. DLI, o dia livre de imposto, no próximo dia 3 de junho.